Jornada Mundial da Juventude. A Secretaria-Geral da Presidência está coordenando a articulação dos órgãos do Governo Federal envolvidos no apoio à realização da JMJ e também à visita do Papa Francisco. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Ao todo, 10 ministérios estão envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem vai dar mais detalhes, conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Diogo Santana, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Diogo. Como foi o trabalho do governo neste um ano até a Jornada Mundial da Juventude que está ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro? Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Na verdade, foi um grande trabalho de preparação que envolveu várias áreas do governo, 10 ministérios, mais de 25 órgãos, nos quais a gente trabalhou nesse último ano para garantir que a visita do Papa fosse extremamente bem-sucedida do ponto de vista do que cabe ao governo federal. A parte de segurança, a parte de logística e a parte de infraestrutura em contato com o governo estadual e o governo municipal. Nosso balanço até agora é de que as coisas têm decorrido bem. É um grande evento, um evento de massa, muita gente nas ruas. E ele tem sido muito bonito do ponto de vista da exposição do país internacionalmente e do ponto de vista do conteúdo também. Porque o Papa tem transmitido mensagens extremamente importantes para a juventude brasileira e para a juventude mundial. Nos próximos dias, amanhã, sábado e domingo, deve aumentar o número de turistas estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro por conta desses últimos acontecimentos, desses últimos fatos da jornada. A expectativa é que tudo continue bem em termos da organização? Sim, claro. A nossa expectativa é concluir com sucesso a jornada. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema de tempo também na cidade do Rio de Janeiro, o que acabou dificultando um pouquinho. Mas acho que não tem tirado o brilho da jornada, não. Na verdade, Paulo, pouca gente sabe, mas a jornada mundial da juventude é muito maior que a Copa das Confederações e até maior que as Olimpíadas do ponto de vista do número de turistas no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de cerca de 200 mil turistas estrangeiros e quase 2 milhões de turistas brasileiros que podem se dirigir à cidade. Se esses números se confirmarem e a gente tiver um bom evento, significa que o planejamento e todo esse trabalho de um ano foi bem sucedido. Qual foi a mudança que ocorreu da última hora? Na verdade, por conta das condições climáticas, choveu muito na região de Guaratiba e a missa de envio, que é o principal evento com o Papa, que seria realizada domingo, foi transferida para a Copacabana. Ou seja, então a vigília, que seria em Guaratiba, na zona oeste da cidade, e a missa de envio foram transferidas para a Copacabana. O que é uma pena. Foi um grande trabalho para preparar a Guaratiba, mas já se conhecia que se de fato a gente tivesse um problema de questão climática, ficaria muito difícil. Infelizmente, isso foi transferido, mas as autoridades, o Exército, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Prefeitura e o Estado, já tomaram as providências para que o fique bem também em Copacabana, que tem um grande palco, inclusive que o Papa está lá agora. Muito obrigado pela entrevista.